E aí, GZ, como que tá o clipe aí, velho? Com uma percepção de carro aqui, ó. Pensa ali, a mina vai estar ali, olha pra mina dele, faz lado. Tá ligado, ele soltadinho, hein? Vai! 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 Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri